Boa tarde, meus amores! Boa tarde, minhas flores! Olha eu aqui, Rose e Luca, pra falar com vocês. Esta tarde aqui, gente, é o seguinte. Uns comentários aí sobre o meu fogão do meu coquetop, tá? A Mila, aquela lindinha de tudo um pouco com a Mila, ela fez um comentário esses dias, em um vídeo meu, sobre que ela está gostando do fogão. E ela não é a primeira, gente, acho que é a quarta pessoa que faz comentários sobre esse meu fogão. Eu tenho lá atrás, no começo dos meus vídeos, uma resenha quando ele foi instalado, tá? Mas a plataforma parece que desativou os comentários e ali eu só mostro ele e não tem ninguém comentando. Espero que dessa vez tenha que as pessoas comentarem sobre ele, tá bom? Então vamos à resenha. Eu vou virar aqui e mostrar pra vocês tudinho como que funciona este lindo e maravilhoso fogão, tá bom, gente? Então aqui, ó, já estamos virando. Esse daqui é o meu fogão, tá? Meu fogão, tá? Ele é maravilhoso, gente, ó. Ele é... As grelhas, ó, ele não está limpo, tá? Não está limpo, gente, ó. As grelhas estão sujinhas ainda, tá? Porque eu tenho que colocar de molho, tá? Mas isso daí não impede o seu fogão de você passar um paninho e ele, ó, nem parece nada, gente. É uma beleza esse fogão aqui. Gente, então, ele é da Miller, tá? Ele é da Miller. Só passa um paninho, tá? Eu lavo. Olha, falar que eu, de cada 15 dias, acho que eu pego e lavo todas as grelhas dele pra deixar... Pra quê, gente? Pra não estragar, tá bom? Por quê? Porque essas grelhas aqui, por mais bonita que elas sejam, se você ficar esfregando demais, você vai deixar a sua grelha... Vai tirar toda a beleza. Isso é de todos... Com todos os fogões, né? Tanto esse como o coquetop, como os outros fogões, tá? E você vai desgastando a sua grelha se você lavar muito. Então, de cada 15 dias eu tiro tudo ele. Aí eu vou deixando as gordurinhas assim. Quando eu vejo, eu vou lá e lavo, tá bom? Mas ele é ótimo, gente. Maravilhoso, ó. Tem a chama turbo, tá? Chama turbo. Ó, chama maravilhosa. Tem aquela... Essa aqui que é mais pequena. Pequenininha de todas. Tem aquela que é uma maiorzinha. Tem esta chama aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é a qual nós usamos mais. Então, a esta grelha fica bem mais sujinha que as outras. E aqui é a... Essas duas chamas são iguais. Essa daqui é a turbo. Essa daqui é a maior de todas. Tirando a turbo. E essa é pequenininha. Quando você quer fazer alguma coisa, em vez de você abaixar o fogo, você usa a pequena, tá? Então, gente, é o seguinte. É... As pessoas... Teve umas quatro pessoas que falaram que ele é muito lindo. Realmente, ele é muito lindo. Gente, quando eu comprei esse fogão, ano retrasado, eu tinha resolvido reformar minha cozinha, que eu já mostrei aqui pra vocês. Ela não era, tá? Uma cozinha, ela era daqui, da onde eu estou, pra cá. Aí, tinha um outro fogão aqui. Tinha paneleiro, tinha outro armário. Aí, eu peguei... Eu doei aqueles lá e comprei esse daqui. Porque eu tenho armário lá dentro, gente, que eu guardo todas as coisas que eu preciso, tá bom? Eu aqui não preciso de armário. O que eu vou precisar mesmo é ali terminar a minha pia, tá? Pra ela... Pra colocar algumas coisas embaixo da pia. Por enquanto, não deu. Vocês viram no tour lá, na minha casa. Aqui está o meu forno, que ele é... Deixa eu fazer esse tapete aqui. Esse forno, ele é da Titânio. Ele é Titânio da Laí. Ali não está terminado, tá? Temos que mandar vir fazer do mesmo jeito da pia. Esse forno vai ser levantado pra cima e vai ficar... E vamos ter que fazer uma barra aqui, tá? O que eu ia fazer com esse fogão? Não ia ser pedra, tá? Ia ser madeira. Por quê? Porque hoje em dia você não vê mais. É difícil. Todos os programas de culinária, você vê fornos assim, fogões assim, quer dizer, com madeira. Porém, como ela está perto da pia, eu fui e fiz com a pedra. E ficou um pouquinho mais caro com a pedra, tá, gente? Mas, pelo menos, se cair a água aqui, não vai estragar. E outra coisa, eu não quis fazer da mesma cor. Eu poderia até ter feito, tá? Mas eu não quis, porque eu queria esta junção aqui, ó. Tá vendo? Essa junção de uma cor pra outra cor, tá? Porque ali já ia ser madeira. Então, se terminasse aqui, ali ia ser madeira. Então, eu falei, já que lá ia ser madeira, aí eu quero essa junção de cores. Ó, tá vendo? Aqui na minha cozinha. E deu super certo, gente. Eu não quis preto, por quê? Porque realmente é o fogão que tem que se destacar, tá vendo? Ó, ele se destaca. Deixa eu até tirar isso aqui, daqui. Ó, ele se destaca na pedra, tá? Ele se destaca. E ele fica lindo e maravilhoso. Veja, gente, ó. Ó, nessa visão, nesse contorno assim, ó. Ó, tá vendo? Muito lindo. Gente do céu, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre quis esse fogão. Acho que uns 10 anos atrás, quando ele começou a surgir no mercado. Era muito caro. Tinha uns que chegavam a 3 mil reais. Gente, e a grega não era dessa daqui. Era daquela bem fininha. Aí eu fui pesquisar, ano retrasado, meu esposo, meu maridão. Quis reformar a cozinha pra gente fazer ela todinha assim, né? Como ela tá, toda quadrada. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Já vamos, então, instalar o coquetop. Porque eu falei que eu sempre queria. Então, isso faz quanto? Acho que uns 8 anos que eu disse que eu queria esse fogão maravilhoso. Gente, o que eu fiz com o outro? Instalar na lavanderia, tá? Instalar na lavanderia por quê? Porque chega final de ano, a gente quer fazer dois assados. Aí eu faço um nesse forno maravilhoso aqui, ó. E no outro forno lá. Porque meu forno elétrico que está lá na lavanderia, ele não é do grande. Ele é do pequenininho, tá? E aí, o que acontece? Também. Eu já vi na internet pessoas que o fogão explodiu. Ai, vai, Rose. Nossa, explodiu. Gente, por quê? A pessoa, às vezes, faz uma manutenção. Por isso que eu falo. Ele não precisa ser limpo todo o tempo, gente. Não precisa ter aquele asmeiro que fala, como os outros fogões têm. Por ele ser um tampo de vidro, ó, tá vendo? Você passa um paninho e ele fica limpo e eu não fico em cima, tá? Ó, eu, de cada 15 dias que eu lavo essa grelha aqui. Por quê? Eu não quero estragar ela. Porque se eu estragar ela, eu vou ter que comprar outra. Entendeu? Então, ele tá ótimo assim, ó. Tá super limpo pra mim. Tá ótimo, tá maravilhoso. De cada 15 dias eu coloco as grelhas de molho, tiro tudo isso daqui, limpo tudo, lavo tudo. Aqui são três peças, né? Aqui tem a grelha, depois tem aqui, essa aqui e aqui, isso aqui também sai. Entendeu? Das tampinhas. E é isso aí pra vocês, meus amores, minhas flores, vocês que gostaram do meu fogão. Eu pesquisei na internet e vi ele. Amei. Daí eu fui na Havan e não é que tinha ele lá? Ah, gente, eu peguei e comprei. Ano retrasado, tá? Aí ano passado a gente reformou a cozinha e aí a gente colocou ele. E eu tenho o outro lá, tá? Tenho o outro também. Não vou me desfazer dele, não. Mas, por quê? Por esse motivo, né? Eu acho, eu creio que comigo jamais vai acontecer algum acidente com esse fogão. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que se tiver que ter cuidado, eu vou ter cuidado. Tanto que eu não limpo muito. É de cada 15 dias que eu tiro as peças dele pra lavar. E outra coisa, gente, não deixe cair nada de água fria aqui quando ele estiver quente. Isso daí explode mesmo o seu fogão, tá? Porque isso daqui, ele é... É um espelho, é vidro, quer dizer, né? Ele é de vidro, entendeu? Ele é vidro, gente. Os outros não, os outros que a gente compra são inox e esse daqui tem que ter muito cuidado com esse fogão. Tá bom, meus amores? Tá bom, minhas flores? Tem o de indução, hoje em dia que a gente vê, né? Que ele é direto no vidro. Mas aquele lá você tem que ter panela especial, a panela tem que ter três camadas, senão vai queimar a sua comida, sabe? Então, eu acho que o indução, ele tem aqueles botões que é... Ah, agora eu esqueci como que chama. E não são botões assim, tá? Ele é direto que você aperta assim e é difícil, às vezes a chama levanta, a chama... Eu vejo muitas pessoas na televisão fazendo comida que ficam assim, atordoados com esse tipo de fogão indução. São coquetops de indução, tá? Mas, pra quem quer comprar, tá aí, tá? Mas, eu recomendo muito esse daqui, tá? Super amei. Sempre quis. E tá aí, ó, pra vocês, meus amores, meninas, meninos, que querem comprar um fogão coquetop. Super recomendo pra vocês, tá? Era o que eu queria. Eu não queria aquele fogão coquetop que é assim e tem o forno junto. Não. Não queria. Eu queria ele separado do forno. E foi esse justamente que eu consegui achar. Tá bom, meus amores? Tá bom, minhas flores? Não esqueçam de dar um like. Agora vocês já conhecem o meu fogão, tá? Esse que eu fico sempre aqui, ó, nele, ó. Vocês estão vendo. Ó, tá assim. Ó, ele é super lindo, né, gente? Ó. Nossa, tem uma super aparência. Amei essa junção dessas duas pedras. Ficou, nossa, do jeito que eu queria mesmo. Então, eu vou pra vocês. Um bom final de sexta-feira pra vocês. Que Deus abençoe todo mundo, tá? E eu volto, tá bom, gente? Com uma receitinha pra vocês essa semana aqui. Ok, meus amores? Ok, minhas flores? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?